Bom, então você está com um problema. Você desbloqueou o seu Nintendo Switch tranquilamente, usando apenas o sistema profissional, usando o Tegra RC-MG, aquele aplicativo no PC, você instalou os drivers, você está usando um cabo USB tipo C ligado no computador, né? Só que, deu tudo certinho. Só que agora toda vez que você liga o seu Nintendo Switch, ele não aparece mais aquela tela de opções. Então, como que você vai fazer? Eu vou primeiro mostrar o que está acontecendo, né? Para quem não tem o console entender, quem tem o console já sabe do que eu estou falando. Bom, então antes de desligar totalmente o meu console, eu vou conectar o cabo USB tipo C, porque às vezes quando ele está desligado e a gente conecta esse cabo, ele acaba ligando. Então é só para ganhar tempo. Então eu conectei, vou aqui desbloquear a tela, vou apertar aqui o Power, vou segurar, vai aparecer a opção para desligar. Totalmente. Eu vou fazer então o que está acontecendo na casa de vocês primeiro, para depois eu mostrar, né? Como que a gente faz para acessar aquela tela então de menus. Como eu não estou usando o Auto-LCM, vou pôr aqui o DIG, conectei o cabo, né? Você já sabe, é o que segura aqui o mais do volume, aperto o Power e largo. Beleza? Não vai ligar o console, ele vai ficar travado na tela preta. E eu vou vir agora aqui na tela, veja que o RCM está ok, ó. Veja, RCM ok. Eu desliguei aqui o Auto-Inject Payload para ficar mais fácil. Vou apertar aqui, ó, Inject Payload. Beleza, ó. Deu certo. E agora já vai começar a ligar o meu console. Assim que acontece isso, eu não preciso mais do cabo USB tipo C, não preciso mais do DIG, já posso pôr o diorquão direito novamente. Só que não vai abrir naquela tela de opções. Ele vai abrir aqui a mesma coisa, só que com o console desbloqueado. Puxa, mas eu quero entrar naquela tela de opções. Como que eu faço? O que eu estou fazendo de errado? Então agora vamos fazer do jeito correto. Então eu vou conectar aqui o cabo USB tipo C, com ele ligado é mais fácil, porque às vezes ele liga sozinho, né? Aperta ali então o Power e ele segura. Vai aparecer a mensagem, né? Opções de energia, desligar. Nessa hora eu já posso tirar o meu Joy-Con direito. Eu já posso pôr o meu DIG, né? Porque eu não estou usando o Auto-RCM. Então o console está desligado e pronto para eu fazer exatamente a mesma coisa com uma pequena diferença. Bom, então o processo é o mesmo. DIG, cabo USB tipo C, aperto lá o volume, aperto o Power e solto. Veja que um apertãozinho já dá certo, tá? Não precisa ficar segurando muito tempo. Tem jeito que se bate com isso. Beleza, ó. O ECM está ok. Eu iria apertar Inject Payload. Mas se eu fizer isso, vocês já viram o que vai acontecer. Você não vai habilitar aquela tela de opções. Então o que eu vou fazer? Eu vou segurar o mais aqui do volume, tá? Acho que vocês não estão vendo, mas confia em mim. Então eu vou segurar aqui, ó. Deixa eu fazer com essa mão aqui. Acho que vai ficar melhor para vocês verem. Então eu vou aqui no mais do volume. Vou segurar. E não vou largar. E agora eu vou vir no Inject Payload segurando o mais do volume. Por isso que eu desliguei, né? Para ficar mais fácil. E apertei. Agora eu vou nessa tela aqui. Eu não sei se já pode soltar o volume, tá? Eu espero sempre aparecer as opções. E vou lá. Agora deu certo. Já posso tirar aqui o DIG. Já posso tirar aqui o cabo USB tipo C. Já posso pôr o meu joycone direito novamente. E agora eu tenho lá, né? Os options. O install auto-RSM. Para retirar esse auto-RSM. Launch Externo Payload. Para que eu possa pôr um payload diferente do que está dentro do... Na verdade, isso aqui é quando você usa o... Isso aqui é quando você usa um payload dentro do cartão micro SD. Quando você está usando o computador, não faz muita diferença. Porque você pega esse arquivinho payload e põe no teu tegra mesmo. Mas para quem está usando o kit, né? O SX Pro. Daí esse Launch Externo Payload faz uma diferença muito grande. Tá? Aqui o Power Off para desligar totalmente. E o Back para vir nessa tela. Onde eu vou pôr lá o sistema... O original, né? Ou então o DATI Executed. O original é bom você pôr quando você quer fazer alguma coisa. Atualizar um jogo. Atualizar o console, né? Então você... Eu não aconselho jogar online e nem entrar no eShop, tá? Com esse método aqui original. Mas para você atualizar o jogo, entrar no eShop, assim, ele é tranquilo. Lembra sempre desligar o auto-RSM quando você for fazer isso, tá? Senão tem chance de ser banido na hora. Beleza, então? Espero que essa dica tenha ajudado vocês. Deixa eu ir para o original mesmo aí. Um abração a todos e até o próximo vídeo.